Olá, hoje aprenderemos os recursos de sobreposição de notas e configuração do livro de notas. Os recursos de sobreposição e configuração das notas, eles estão disponíveis apenas para usuários com poder de edição sobre a sala, professores e editores de uma forma geral. Orientamos a esses usuários que usem o recurso de sobreposição com cautela. A situação ideal é que as notas sejam devidamente aplicadas nas tarefas e o quadro de notas apenas mostra as notas que foram obtidas nessas tarefas. No entanto, vão ocorrer casos de exceção onde será necessário fazer a alteração dessas notas no próprio quadro de notas. Para efetuar a sobreposição de uma nota no próprio relatório de notas, é necessário clicar sobre o botão ativar edição na parte superior à direita, clicamos sobre ele. Reparem que o nosso relatório de notas agora foi alterado com os campos de nota sendo editáveis e sobre cada nota temos um botão de engrenagem que nos leva à página de editar nota. Para fazer a alteração, podemos escolher a nota que queremos alterar, por exemplo, a nota do estudante aluno mudou 1, eu quero alterar a nota do total do curso de 72 para 73. Feita a alteração, eu posso salvar as mudanças. E reparem que a cor de fundo da nota fica em evidência, mostrando que esta nota agora é uma nota sobreposta. A nota também pode ser alterada na página de editar nota. Escolhemos a nota que desejamos alterar, clicamos sobre o botão de engrenagem, editar nota. E reparem que eu posso alterar a nota nesta página também. Entrei aqui para demonstrar que eu também posso remover esta sobreposição, desmarcando a caixa de seleção sobreposto. No final da página, posso salvar as mudanças e minha nota retorna a ser a nota de um cálculo não estando mais sobreposta. Ao fim do processo, podemos clicar em desativar edição na parte superior à direita e retornamos ao quadro de notas sem ferramentas de edição. Notas também podem ser sobrepostas através do botão Visão Única para o usuário que você vai escolher. No caso, escolheremos o estudante aluno Moodle 1, à direita do nome do usuário. Temos o ícone de caneta e clicamos sobre ele. Reparem que aqui eu tenho uma visão única do estudante aluno Moodle 1. E aqui, em cada item de nota, podemos escolher qual deles gostaríamos de sobrepor. Por exemplo, novamente, escolherei o total do curso. Farei a alteração para 80 pontos. Salvo as mudanças. As notas foram atualizadas. De novo. Reparem que agora eu tenho a minha nota 80. Para desfazer o processo, só preciso encontrar a caixa de seleção marcada como sobreposta. Clico sobre ela. E salvo as mudanças novamente. As notas foram atualizadas. Reparem que a nota volta a ser o resultado de um cálculo. Podemos retornar ao relatório de notas na caixa de seleção. Logo no início da... Estamos de volta ao relatório de notas. Agora vamos aprender a acessar a seção de configuração do livro de notas. Para acessar a seção de configuração do livro de notas, procuramos, logo após o título relatório de notas, a caixa de seleção na qual podemos escolher os modos do livro de notas. Em configurações, teremos a opção configuração do livro de notas. E aqui temos acesso a qual é o cálculo, como as notas estão distribuídas. Na página de configuração do livro de notas, temos três itens que merecem destaque. Categorias de notas são repositórios que podem conter itens de notas ou outras categorias. Itens de notas são notas das atividades. Também podem ser criados, separados das atividades, no entanto, não é recomendável. E os totais de categoria são um cálculo que utilizará os itens de nota e outros totais de categoria para um cálculo com ele e apresentará uma nota final desta categoria de nota. Para criar uma categoria de nota, seguimos até o final da página, encontramos no final da lista de botões o botão Adicionar Categoria e clicamos sobre ele. Devemos escolher um nome. O plano, nesse caso, seria Agregar as Notas de Fóruns. Então, vou dar o nome Fóruns para esta categoria. Reparem que ele tem um método de agregação. Podemos deixar esse método como média ponderada simples. Total da categoria, onde eu posso escolher quantos pontos essa categoria vai valer. Eu tenho também a opção Mostrar Mais, se eu quiser ver mais detalhes de configuração. E eu posso salvar as mudanças. Reparem que agora, ao final da lista, eu tenho uma categoria que está contida na categoria Trilha de Aprendizado do Professor. Como disse, o plano para esta categoria é Agregar as Notas dos Fóruns. Podemos clicar sobre o botão Mover e podemos escolher o local onde o nosso item será colocado. No caso, dentro da categoria Fóruns. Vou repetir o processo para o segundo item de nota. Clicando sobre o botão Mover, que está na frente do nome do item de nota. E escolho novamente a posição. Colocar ele dentro da categoria Fóruns, acima de Avaliação de Fórum 1. Reparem que agora, eu tenho dois itens de nota dentro da categoria Fóruns. E esses dois itens de nota vão criar um total da categoria Fóruns. Ou seja, o novo cálculo de nota agora fará uma média ponderada simples das notas entre tarefa 1, tarefa 2 e o resultado da categoria Fóruns, Fóruns Total. Agora, criaremos outra categoria para conter as tarefas. Na página, adicionar a categoria. Darei o nome Tarefas. O mesmo total. E salvo as mudanças. Reparem que eu tenho a categoria Tarefa. Vou mover Tarefa 1 e Tarefa 2 para dentro da categoria Tarefas. Clico sobre Mover de Tarefa 1. E clico sobre o botão Mover de Tarefa 2. Gostaria de alterar a ordem na qual essas duas categorias, Fórum e Tarefas, aparecem. Posso clicar sobre o botão Mover de Tarefas. Colocar-o acima de Fóruns. Reparem que agora eu tenho duas categorias, Tarefas e Fóruns, cada uma contendo dois itens de nota. O cálculo de trilha de aprendizado do professor agora será uma média ponderada simples entre Tarefas Total e Fóruns Total. Também é possível alterar o cálculo da nota de uma categoria alterando o seu método de agregação. Por exemplo, eu gostaria que na categoria Fóruns, a nota de Fóruns Total não fosse a média ponderada simples das notas. Eu gostaria, por exemplo, que esta nota fosse a maior entre as duas notas, os dois itens de notas que existem dentro dela. Como isso é feito? Dentro da categoria Fóruns, eu procuro pelo botão Editar e, no menu que se abre, posso escolher Editar Configurações. Reparem que eu já estive nesta página, onde eu poderia, por exemplo, alterar nome ou alterar valores de nota. Na forma de agregação de notas, eu posso escolher o cálculo Maior Nota e posso salvar as mudanças. Agora, reparem que em Fóruns, ele escolherá a maior nota, incluindo notas vazias. Isso significa que ele vai escolher a maior nota entre a avaliação global e a variação de fórum. Uma vez efetuadas as alterações na configuração do livro de notas, elas só serão válidas depois que eu pressionar o item Salvar Mudanças. Quando se clica em Salvar Mudanças, ele fará o cálculo das notas para os estudantes novamente e apresentará um novo relatório de notas. As mudanças foram salvas. E se eu seguir agora para o relatório de notas, eu posso ver que existem as categorias tarefa e fóruns, tarefa contendo as tarefas com o seu total e avaliação com a categoria fórum contendo as avaliações dos fóruns. E o total do custo, que como vimos, vai calcular média ponderada, porque foi este o cálculo que nós mantivemos. Poderíamos ter alterado esse cálculo também. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.